Entramos na Palestina a partir da fronteira com a Jordânia. Entre os verdes que brotam deste deserto surgiu a Palestina histórica, a região compreendida entre o Vale do Jordão, o Mar Mediterrâneo, a Síria, o Líbano e a Península do Sinai, no Egito, um ponto estratégico entre Europa, Ásia e África. Nossa primeira parada, Jerusalém. Portão de Damasco, a principal entrada de palestinos na cidade murada e de um mundo que mistura a religiosidade e as cores dos antigos mercados árabes. Um ônibus comum nos leva até Ramala, o centro administrativo da Palestina. A poucos quilômetros, na pequena Cobar, encontramos a família da Ruaida. E aí, como é que começou essa história? Como é que você veio parar aqui no meio das azeitonas? Vim parar aqui depois que eu casei. Aí veio o falecimento do pai. Como não tinha ninguém disposto a vir aqui para cuidar das oliveiras do meu pai, eu acabei vindo para cá, porque eu era casado com um palestino. Aí ele aceitou vir para cá mesmo, porque a família dele vive aqui. E embarcamos na van amarela do nosso motorista Armand. Nosso roteiro de carro atravessa o interior da Cisjordânia, a maior região do Estado Palestino definido pelos Acordos de Paz. Na busca do GPS, o caminho entre Jerusalém e Jenin, nosso principal destino ao norte, faz um grande desvio por fora do território palestino. Mas a realidade é outra. A experiência de Armand leva a van amarela por estradas reais, cortando campos, belas paisagens e cidades do interior da Palestina. Estamos aqui no maior papo no meio da rua. É a cara da Palestina. Belém Ebron ao sul E Jericó, a leste. Um oásis, cercado por areia, e uma história que começa cerca de 10 mil anos antes de Cristo caminhar pela Palestina. Tudo, todas as casas são cercadas por verde, tamareiras, pés de banana, de frutas. Andando por aqui dá para a gente entender por que Jericó é chamada de cidade oásis. Passos que o GPS nem sempre mostra. Mas que estão sim no mapa para a gente seguir. Oi, eu estou ganhando um pão aqui, é isso? É. Thank you. Cai no buraco. Cai no buraco. Cai no buraco, é isso aí. Aqui ao mirar. Cai no buraco, antibiotics viol sobre a manha. Cai no buraco. Cai no haveaco vibe Cai no buraco. Obrigado.